A cena é de um afogamento e a ação dos bombeiros tem que ser rápida para resgatar a vítima com segurança. Tudo faz parte do treinamento técnico operacional do Batalhão de Bombeiros Marítimos. O Corvo de Bombeiros Militar do Maranhão promove diversos treinamentos. E hoje nós tivemos a oportunidade de sincronizar diversas equipes, a iniciativa do Batalhão de Bombeiros Marítimos com apoio do 10BBM e do BBS. Para o trabalho, além da técnica desses profissionais, equipamentos como moto aquática. Elas fizeram a abordagem das vítimas com um equipamento chamado sled, nós trouxemos aqui a teareia para que a gente pudesse deixar as vítimas de forma mais segura, mais eficaz para aplicar as técnicas de recuperação do afogado. Apesar do período de isolamento, as praias da cidade estão bem frequentadas e aí o risco de situações de afogamento é alto. Mas o relatório dos bombeiros é de nenhuma ocorrência nesse período. Situação diferente do caso dos pescadores de raposa, que continuam desaparecidos. Hoje, faz 29 dias que Francisco José Pereira, Lucas dos Santos e André Vera e Silva pegaram a embarcação e nunca mais voltaram. Nós iniciamos essa operação no dia 5, permanecemos por 12, 13 dias com embarcações empregadas ali, não só na Baía de São Marcos, como também na Baía de São José, inclusive com integração com o serviço do CTA e a Capitania dos Portos. Não foi encontrado nenhum vestígio. A partir daí, nós instalamos uma sala de situação, que seria o canal para a gente verificar qualquer outra informação nova para que fossem empregadas as equipes de forma mais específica. Isso não aconteceu, nós continuamos de prontidão e mobilizaremos equipes caso ocorra algum fato novo.